Fala galera da Loucasso, começando mais um vídeo e esse de hoje, não menos importante, vamos baixar mais o ômega. Puts, não aguento mais. Pois é, você sabe que a traseira do carro não tá da altura que eu quero e nós vamos dar mais um tapinha ali na traseira. Tá muito, muito, muito apertado o tempo antes do LCM, então eu não sei se vai dar tempo de a gente instalar a nova suspensão da Top Roda Suspensões. E aí eu decidi dar mais um tapinha na traseira ali e eu preciso alinhar o carro hoje também, porque aqui em Belo Horizonte é muito difícil você achar um lugar onde é que o carro baixo dessa altura entra. E aí eu consegui um lugar que vocês vão ver que ele é feito pra carro rebaixado, muito, muito, muito top mesmo. E o dono lá tem uma Suprema 00 nas Powertec na A, maravilhosa, vou mostrar pra vocês também. E hoje, se tudo der certo, eu vou arrancar aquele engate lá, aquele reboque, porque se eu não conseguir arrancar, eu vou passar a lixadeira nele e vou cortar do jeito que der e vou arrancar aquele reboque ridículo lá. Então, um vídeozinho pesado, tá indo lá na Andrezinha agora. Vamos dar um rolê de almegueira, vocês vão ver como que o carro vai ficar aí. Eu já andei com esse carro pesado, então eu imagino que ele vai ficar pegando um pouquinho no chão. Porque eu andei com ele pesado, ele tava pegando até um pouquinho, bastante, né? Mas, nós queremos dar mais um tapinha na traseira, ele sempre tá chegando, correria louca. E é isso aí, já deixa aquele para-cho-like, se inscreve no canal. Camisa, boné, adesivo, chaveiro da Lowcast, www.lowcastbr.com.br Tem frete grátis aí no Brasil inteiro. E, se você quiser vender o seu carro no Instagram, que mais vende carro modificado do Brasil, peça acessório, low sales oficial. Tá tudo aqui na descrição, bora pro vídeo. E é isso aí, omegueira do rolê. Toda vez que a gente vem no André aqui, é pra alombrar o rolê, né? Olha lá, já tamo levantando ali. Ô, André, tem que te falar... Ah, não, tá de boa. Tem que te falar o que eu quero, mas você já sabe, já. Tem que falar nada, não. Galera, moça, aqui, ó, omegão do T10, se liga aí. Eu tinha mostrado ele em outros vídeos pra vocês, falei que ele tava turbinando o carro, agora já tá turbo. Ele tava com as Powertec 18, mas ele vendeu, vai colocar as 20 igual a minha. Aí tá até com as minhas rodas aí, 15. Acabando com meus pneus nesse viado. Tetinho, turbão. Depois nós vamos dar pelo menos um rolezinho no quarteirão pra vocês verem. Que o negócio ficou meio infinito, o negócio é monstro. Seis canão, turbo. Vou abrir o motor deles pra você ver aqui. E aí, tá satisfeito agora, meu filho? Nossa, tá doido. O trem é meio infinito, né, filho? Tem final esse carro seu não, né? Deu um rolezinho com ele aqui, galera. Vou falar com você, viu? Tá sujo, hein? É, tá sujo. Vai dar um tratinho. Vai botar as 20. Mas o motor ficou filé. Depois de um ano e sete meses, né? Colocou a FuelTech ali, ó. A FT450. Ele é Diamond, né? Esse carro é Diamond. 3.0 série Diamond. No! Você estima quanto de cavalo, assim, mais ou menos na roda? Ah, eu acho que tá com uns 400 cavalos. O trenzinho ficou bravo. Bravo. Daqui a pouco nós vamos dar um role nele pra vocês verem aqui. Mas ficou top. Galera, lá no LCM vocês vão ver esse carro nas 20. No saco. Fala. Tem uma semana, duas semanas ainda pro LCM, né? Mas tá correria, né? Porque a roda nem chegou, né? Não chegou. Segunda-feira vai pro martelinho de cura pra cá pra os detalhinhos que tava. E fazer interior, os detalhinhos, o negócio tá faltando. As lanternas também. Eram fólios, o negócio tudo. A altura da Kenai. Acho que os dois é tipo xerox lá, né? É, só que o meu é o manco, né? É o mancômega, né? Ô, galera. Tô doido pra... Porque a galera vê o carro nas 15 altinhas, não bota fé, viado. Na hora que vê o treino no saco lá, fi. Tá destratado também o carro. Tá desvando tudo de trato, meu irmão. E correr quanto tempo que você tá com o Golf também? Fazendo os negócios. O Golf e as cargas mesmo tem. Minha cabeça tá lotada, o povo tudo é doido atrás de mim. Vai trocar as rodas do Golf? Vai trocar as rodas do Golf. Projetinho diferente. A galera vai gostar. Farolzinho? Farolzinho de GTI. Mais umas coisinhas. Mais umas coisinhas, espelhamentinho, um negocinho, cantar os detalhinhos lá. Então você vai tá com o homem com o Golf lá. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vou mostrar pro André ali o que eu quero fazer no meu carro ali. É o seguinte, eu coloquei peso no carro esses dias, o carro ficou pegando demais a descarga. Mas eu vou baixar assim mesmo, depois a gente mexe na descarga dele. Eu quero... Não quero demais também, não. Mais ou menos aqui assim, ó. Certo, viado? Você acha que dá? Não. Lembrando que a traseira não tá nem preparada, né, fi? Deixa a dele aí. Mas esse carro é macio demais, viado. Não foi feito pra andar, será usado. Galera, não vai dar pra gente fazer as bandejas antes do LCM. Não vai ter como. Então a dianteira ali já tá no limite. Não tem como baixar mais que isso aqui não. Já tá no limite, no limite mesmo. Que eu já mandei abrir os para-lama. Ó, tá vendo que a roda tá mais pra dentro? Mas eu não dei passe na roda, não tirei em disco. Não fiz nada. Do jeito que desceu, desceu. Mas depois, quando o carro voltar do LCM, nós vamos fazer as bandejas e jogar a roda um pouquinho só pra dentro. Que eu também não curto muito pra dentro, né? E vão baixar mais uma mixaria dianteira. Agora vamos ver aqui, né? Tá na mão do Tidei aí, ó. Só sapecar, pai. Esse carro aqui é da Copperlink, ó. Fabrício plotou três carros deles, cada um de uma cor da empresa. Tá aqui pra dar um tapinha na suspensão. Esse Camaro aqui, ó. LCM. Vai vir tudo que dá pro LCM. Nas 22. Vai baixar bastante também, viu? Galera tá meio psicopata no rolê, viu, filho? Ô, olha a frente do ônibus. Que coisa maravilhosa. Eu tupi, que carro de arrancada aqui, pai. Puta merda, eu sou. Tidei, só um minuto. Aproveitar que você tá com essa lixadeira na mão. Queria te pedir um favor, velho. Por favor, me atende. Eu já desisti, já pedi muito de gente pra tirar que reboco ali. Ninguém tira porque tem que tampar os buracos. Corta que reboco pra mim. Não. Passa a lixadeira nisso, pelo amor de Deus. Não aguento mais o pessoal falar comigo. Que o carro tá faltando esse acabamento aqui. Que já tá pintado lá no destaque. Eu tenho que ir lá só colocar. E esse rebox, ó. Olha que trem mais ridículo. Vou passar a lixadeira nele aqui, ó. Foda-se, entendeu? Não aguento mais rebox aí, não. Agora eu vou dar um rolê aqui, né? De seis canos turbo. Vocês vão ver. Olha que monstro que esse carro aqui. Ele tá com um HX40, que é semelhante a ponto 70. Então, e a caixa do carro é longa, né? Então, o carro ficou sem limite. Vocês vão ver aí que o carro não dá pra acelerar o carro. Tem que ir pra uma BR, bem, nem sei lá, no México, né? 60 quilômetros de reto pra conseguir. O André falou que não conseguiu colocar mais de terceiro no carro até hoje, acelerando. Mas vamos dar um rolê pra vocês verem como é que é. Chegamos aqui próximo ao México, né? Eita, caralho! Puta que pariu, fi! Nu! Você tá doido, fi! Ih, fi, agarrado aqui, ó. Ó, André, você ficou perigoso, hein? Tem que complocar esse carro, não, André? Você tá doido, fi! Caralho, velho! Ver se tá tudo no lugar aqui, se o sinto tá segurando, né? Ó, André, se bloca esse carro, que você consegue segurar na rua, você não consegue, não! Na rua não dá, não! Ó, velho, ficou bravo pra caralho, viu? O que é isso aqui? É o Novo México, senhor! Cê é doido, fi! Que rotatória é essa aqui, irmão? Caralho, velho! Nossa Senhora! Ó, Tidec, barra é esse aqui, senhor? Caralho, velho! Nossa Senhora! Esse pneu que tá aí é meu, viado, caralho! Caralho! O André, não tem como acelerar esse carro, não sou! Os caras não tem final, não, viado! Tem que ter sabedoria pra caralho, senão é uma chuva, velho! Meu Deus, que rotatória é essa, senhor? Caralho, velho! Nossa, mano do céu! Que sentador! Nossa, mano! Ai meu pneu, caralho! Nossa, velho, como é que você vem me mostrar essa rotatória que você é hoje, filho? Ô, não virar meu carro, filho. Puta que marido, velho. Ô, senhorão, velho, só tem amigo filho de uma puta, velho. Ela vem me trazer pra dar um rolê de turbão, seis canos, sou. Ah, não, velho. Ô, nem acabei de turbinar Parati ainda, falta muita coisa pra pagar. Ah, nem, olha isso. Puta que pariu. Você tá ficando doido, filho. Nossa, velho, que sensação do caralho, velho. É o seis cano turbo. Puta que pariu. E tá com o escape meio que original, né? Tudo, tá com só descarga feita, né? É, mas tipo assim, tá até lá atrás, né? Tá lá atrás. Eu falei pra te der pra tirar, mas na boa. Se você tirar, você vai ser preso, pô. Vai ser preso, pô. Isso aqui na rua, seu, o barulho parece que tá subindo um Boeing, filho. 747, seu. Mostra isso, velho, eu tô até tremendo aqui. O mapa é o cara que vai resolver o problema do engate, seu. Ninguém me tira a porra do engate, velho. Mas o Paulinho é o cara, velho. Se não arranca, se não arranca, se não arranca, passa lixadeira, isso. Tem uns buracos aqui, tá vendo, galera? Depois eu vou ter que tampar. Momento épico na vida desse para-chocô, ômega. Olha isso aí. Aê, Paulinho! Caralho, aí, ó. Te chuta esse reboque aqui, seu. Tem que ficar o pé nesse trem. O guest trem é o nosso gato, seu. Tem que ficar no lixo. Aí, ó. Toma, seu, que você merece essa rebola. Feio da porra. Isso aí, Paulinho. Você é o cara, irmão. E aí, Tide, ficou do seu agrado agora a altura? Eu nem sei o que eu vou fazer no meu carro, mas não. Você acha que tá bom ou tem que dar mais uma misharia? Agora sim, hein? Chorei. Chorei, fi. Eu não sei, não. Tide falou que já tá bom ali, né? Queria dar mais uns 15 centavos ali, talvez. Mas é o seguinte, vou andar no carro pra ver também. Vou lá alinhar o carro. Vou lá no Dudu, vocês vão ver o carro dele lá também. Top demais. E depois, se precisar, a gente baixa mais uma misharia. Mas já ficou bom. Já ficou melhor do que tava. Sei, né? A gente, eu sou chato. Quando o trem não tá, sabe? Faltando aqui. Eu vou andar no carro, vamos ver como é que vai ser. E vamos lá alinhar o carro agora. Pra vocês verem aí. Um lugar top aqui em BH pra alinhar carro baixo. Bora lá. Galera, esse ômega não tem base, não, sou. Eu falo pra vocês que carro, enquanto tiver bom, você tem que ir baixando até ficar ruim. Mas o ômega não fica ruim, não, sou. Você baixa, trazer os carros nem preparados, não tá, não, sou. E o trem roda suave, sou. Ô, se tem alguém que quer pegar um carro e trancar o carro no chão, pega um ômega, sou. Não tem boca não, filho. O trem é macio, filho. Macio. E ele só tá, é, desalinhadão, né? Olha, o volante é reto. O carro tá andando reto, o volante tá assim. Vamos lá resolver isso agora. Aí. Galera, eu cheguei aqui no Dudu e aqui tá parecendo um encontro de carro, sou. Se liga nas maveiras aqui, pai. Ó o ninho ali, sou. Vou lá de perto filmar ele lá, ó. Bonito, hein? Roda do Wolverine. Azul, sou suspeito pra falar, né? Esportezinho, olha aí. Bonito demais, hein? Tampizinho, respeita a tampa preta, pai. Chegou que foi espirrando, sou. Palhozinho ali também, tá confirmado, LCM. Olha a Suprema do Dudu, meu irmão. É 0-0, filho. 0-0. Ô, ele vai nos eventos, ele faz barnautas com esse carro. A 160 parado, filho. Tem vídeo aí na internet, aí. Tá confirmado no LCM. No LCM não vai poder fazer barnautas, até que a gente gostaria. Mas não vai poder pra gente manter, né? O estilo do evento que a gente quer. Olha essa BMzinha também. Bonito, hein? PC, amigo meu, teve uma idêntica a essa. Com essas rodas aí. Aí, PC, ó. Você não foi à disposição na época a baixar. Teve gente que... Nossa, essa Suprema é baixa demais. Olha isso. Depois eu quero filmar essa Suprema, só ela separada. A gente vai marcar com o Dudu. Porque ela... Ih, tem uma história esse carro. Ele é bem legal. Bem legal mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Tamo aqui, ó. O Dudu. Ele é no Tirol. Aqui é região do Barreiro, né? Quem é de BH aqui. Galera tomando uma. Pá. Eu vou mostrar pra vocês. A rampa ali, filho. Entra até 00 na fixa aqui. Só que antes eu vou mostrar esse upzinho aqui do Emerson. Que é maravilhoso, senhor. Vai estar no LCM também. Confirmado. Montou suspensão lá na performance. Upzinho TSI. Colocou o interior, ó. Tipo do GTI nele, ó. Trocou o tecido. Ficou bem legal. Pra quem não assiste meus vídeos. Quando eu fui lá pra Genebra, eu vi o Up GTI, né? Que era o lançamento. E eu ia montar um, duas portas. Ia trazer os vidros traseiros da Europa. Que ele abre assim, né? Ele não desce. E a tampa traseira. E acabou que eu invernei no projeto da Audi na época e não fiz. E eu ia colocar um interiorzinho bem parecido com esse aqui. Eu ia colocar o interior de Mercedes. Os bancos de Mercedes. Com esse estofado aí do GTI. Olha aí que carro bonito. E aqui, o ômega já tá ali. Se liga na rampa. Pô, o ômega entrou aqui sem pegar em nada. Porque aquilo ali desce, né? E o Dudu falou que vai fazer uma rampa maior ainda. Vai fazer de lá até aqui. Pô, mas nem precisa não, senhor. E vocês não sabem o que vai acontecer aqui nessa oficina. Tá vendo esse painelzão aí, ó. Grandão. O Dudu vai colocar uma foto aqui da Mona Lisa. Que honra pra nós, hein, irmão. Cê é doido. Cê é doido, filho. Vai ter uma foto da Mona Lisa aqui dentro em breve. Então quem vier aqui vai poder ver aí a Mona Lisa. O Megão tá em cima. Dei mais um tapinho. Acho que a traseira tinha que baixar mais uma mixaria. Só que a cambagem já tá gritando. Nós não fizemos cambagem. Tem muita coisa pra fazer nesse ômega ainda, galera. Cês vão acompanhar ainda muita coisa desse ômega no canal. Mas tem que fazer a cambagem traseira. Porque deitou muito ali. E esse cara aqui, filho. Esse cara aqui é zica. E aí, meu irmão? Oi. Mostrei pra galera lá fora a Supremona, mas nós vamos marcar de fazer um vídeo só dela. Pra você contar a história do carro, pra mostrar ela. E nós vamos colocar também uns takes in dela de 160 parado, que eu sei que você curte, hein. Dá 200, tá? 200, velho. 200 por hora parado. Nós fizemos lá no Max Space no último evento. É loucura, hein, velho. No LCM, infelizmente, a gente não vai poder fazer isso. Mas nós vamos marcar, vamos gravar um pro México. E nós vamos dar um derrete lá. Mexe daquele né. Dudu, fala com a galera aí um pouco sobre o alinhamento aqui, que você fez especializado também pra atender mais os carros rebaixados, né. Então, o que acontece? A gente vê que geralmente o pessoal sempre tinha dificuldade em estar alinhando o carro rebaixado. Então, a gente tentou fazer uma loja e adaptando ela toda pros carros baixos. Tudo que? Como a turma não tem onde fazer, aqui na loja você não tem problema. Você pode vir no seu carro ainda certinho, a rampa aí você pode ver. Você quer adaptar, né, a rampa, né. Cortamos algumas coisas nela que já vinha de fato, que a gente cortou. Vocês iguais o carro baixo, então. Tem uma coisa de carro rebaixado. Aí fizemos a adaptação toda, tamo pra fazer uma outra melhor ainda, porque tem vindo os carros e os projetinhos. É, os caras psicopatas, né, velho. Que são malucos mesmo, mas assim, a gente quer sempre estar inovando pra estar 100% ajudando a turma de carro baixo aí, fazendo aquele alinhamento top, pra não deixar ninguém na mão. Bom, eu não sei vocês, mas eu sempre tive problema com alinhamento, porque os caras não gostam de alinhar carro baixo. Você chega com o carro baixo, os caras desanimam, e na hora que você vai subir ainda, que sai arregaçando a rampa dos caras, os caras ficam putos, né. E tá certo, né, que sai meio que fudendo tudo. Uma coisa que nós vamos acertar nesse carro também, igual eu falei no último vídeo, não pretendo mais fazer drift com esse carro. uma traseirada, uma zoeirinha. Nós vamos continuar fazendo, mas drift mesmo lá, indo lá pro pátio, moendo tudo, talvez a gente não vai fazer mais nesse carro. Acho que ano que vem, vem um projeto de drift mesmo, um carro preparadão, que seja competitivo. Vou começar a treinar, vou pra Brasília pra andar com o pessoal também. Tem muita coisa legal, os Estados Unidos vão andar com o Greg lá, enfim. Tem muita coisa legal pra acontecer no canal ano que vem, mas tem que ser ano que vem, porque tá pesado esse ano, né. Fiz muita coisa e vamos ter que esperar um pouquinho. E aí, uma coisa que a gente vai acertar aqui é a cambagem, porque ela tava 2,5 quase, negativo. E a gente vai deixar aí 0,75, que é o máximo permitido, o máximo, né, que o pneu não come na dianteira. Por que que eu ainda vou deixar um pouquinho? Pra roda não ficar pegando tanto o paralama. Mas ali também, a convergência tá errada, tem muita coisa errada que a gente baixou e não alinhou. A traseira, igual eu falei com vocês, tá bem aberta, depois a gente vai fazer cambagem na traseira, mas por enquanto vai ficar desse jeito mesmo, que eu não tô andando muito no carro, então não vai ter muito problema. E é isso aí, na hora que eu cheguei aqui, pronto aqui, eu vou andar no carro e ver se ficou certinho lá o volante, tudo certinho, demorou? Se liga aí. Aí galera, se liga que top essa rampa aqui. E o ômegão tá abaixo no chão, filho. Ó, o para-choque traseira passou lojão do chão lá, ó, pegou nada. E aqui, aonde que ia pegar, se liga aí, vai pegar nada também, ó. Vai começar a subir na rampa ali e passou. Passou, filho. Hã? Acabou, sou. Outros carros, eu vou alinhar aqui no Dudu agora. Chorei, viu? Chorei nessa rampa aqui. Pronto, o ômegão agora alinhado. Dá pra gente andar agora no carro sem preocupar com pneu. Pra agradecer o Dudu aqui, que eu vou te falar, viu? Que trampo top, lugar aqui muito legal. Tem uma cervejinha aí pra quem gosta de beber, tem um fliperama ali. E a rampa ali, cês viram, né? Vou conversar com o Dudu aqui, pra agradecer ele. Mas o ômegão tá no jeito agora, pai. Meu irmão, valeu demais. Trampo top. Vamos voltar aqui pra gravar a Suprema, beleza? E na hora que a gente for no México lá, nós vamos dar um... Daquele naio pra você, fazer a galera emocionar um pouquinho. Galera, vou deixar aqui embaixo a descrição. Mais uma vez mostrando a rampa aqui, ó. Sobe, suave, e ele vai fazer uma rampa maior ainda. Então, quem for da região de Belo Horizonte aí, pode trazer aqui no Dudu Car. Tá aqui embaixo na descrição todos os contatos dele. E é isso aí, pai. Valeu demais, tamo junto. E até o próximo vídeo. E detalhe, LCM chegando. Cola lá, que cê vai ver a Suprema Dudu. Vai ver meu carro. Vai ver todos esses carros que estavam aqui. Vão estar lá. E é isso aí. Tamo junto demais. Valeu. E até o próximo vídeo.